Olá pessoal, nós estamos começando mais uma edição do Agora Goiás, esse programa aqui pela TV Alego, TV Assembleia, que sempre está no ar para você, trazendo muitas informações importantes. E hoje nós vamos falar da carreta da saúde. Olha, começa hoje e essa carreta da saúde vai realizar vários exames, tanto para os servidores da casa, quanto para pessoas de fora. Exames importantes, por exemplo, como a mamografia e também como o ultrassom. Nós estamos aí nesse mês importante de combate ao câncer de mama e a mamografia é um exame muito importante para quem realmente quer fazer a prevenção. E falando em saúde, nós vamos mostrar também um repasse importante para a Santa Casa lá de Anápolis. Os deputados estaduais, através de emendas, estão disponibilizando mais de R$ 2,6 milhões para a Santa Casa de Misericórdia lá de Anápolis. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e, é claro, também vamos falar do gabinete itinerante, vamos saber por onde esse gabinete passou, quais os serviços que levou para a população. Tem o Dia das Crianças, muitos, milhares de brinquedos foram distribuídos aqui na capital por causa de uma promoção aqui da Assembleia que coletou donativos de servidores da casa, conseguiu chegar aí a mais de 10 mil brinquedos para as crianças carentes, especialmente nessa festa maravilhosa que foi realizada lá no Jardim Nova Esperança. Nós vamos falar também de turismo religioso. Preste atenção, nós temos uma matéria especial do Santuário Basílica aqui de Goiânia, que a gente vai falar que é lá da Sagrada Família. Você conhece muito bem. Hoje nós vamos estrear também um quadro importante que é Descomplicando as Finanças. Você quer saber de tudo isso e muito mais? Claro, tem também futebol. Então, o Agora Goiás já está no ar para você aqui na TV Alego, a TV Assembleia. Olha, a gente já começa indo direto para Anápolis falando de um assunto muito importante para a saúde. Através de emendas, os deputados estaduais liberaram para a Santa Casa lá de Anápolis mais de 2 milhões e 600 mil reais para essa Santa Casa que realiza um trabalho muito importante de atendimento à saúde lá em Anápolis. Vamos então ver a reportagem. A Misericórdia de Anápolis celebra a chegada de mais um tomógrafo que irá ampliar os atendimentos da população. A aquisição da verba contou com a articulação do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, e dos deputados representantes de Anápolis, Antônio Gomidi, Hamilton Filho, Coronel Adailton e Vivian Naves. Conversei com os deputados, com as deputadas e entendemos efetuar devolução desse recurso que surgiu através da nossa economia na Assembleia Legislativa. E o nosso secretário Sérgio Vêncio fez o repasse à Prefeitura e já agradeço o prefeito Roberto Naves que já fez o repasse para a Santa Casa. Então o dinheiro já está em conta e já está buscando a licitação para a aquisição desse aparelho que vai identificar tumor ainda na fase inicial. Hoje aqui junto com o padre Cleito e toda a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, nós temos a honra de entregar a população de Anápolis e não apenas de Anápolis, mas de toda a região que vem para essa unidade de saúde e é atendida aqui 2 milhões e 600 mil reais para aquisição de um tomógrafo de última geração. A entrega simbólica dos valores para a compra do equipamento aconteceu na própria Santa Casa de Misericórdia e contou com autoridades, além dos representantes da entidade. Agradecemos muito, de um modo especial, na pessoa do Bruno Peixoto, do nosso deputado e de todos os outros que estão juntos promovendo a saúde na diocese e na cidade de Anápolis. Os parlamentares Antônio Gomide e Vivianaves também destacaram o trabalho realizado pela bancada de Anápolis na Assembleia para a doação de mais de 2 milhões de reais para a aquisição do aparelho. Vejo que nós estamos imbuídos, deputados estaduais, mesa diretora, a própria Santa Casa em podermos fortalecer o SUS, fortalecer o sistema único de saúde, mas também concretizar um sonho que nós temos tanto que é aproximar o poder público aqui da nossa Santa Casa que faz um grande trabalho na cidade de Anápolis e na região. Uma iniciativa dos deputados de Anápolis, Coronel Adail, Tamilton Filho e Antônio Gomide juntamente comigo e principalmente com o apoio do presidente Bruno Peixoto da Assembleia. Nós tivemos uma primeira reunião com o Bispo Dom João e hoje a gente está aqui entregando isso para a Santa Casa em nome do Dom Dilma, do Frei Carlos e todos aqui da Santa Casa. Gente, olha que importante, né? A Santa Casa é uma das instituições médicas mais importantes desse país e faz um trabalho maravilhoso lá na cidade de Anápolis. Com esse repasse aí de mais de 2 milhões e 600 mil reais, tenho certeza que vai dar uma folga e dá para respirar. Bom, gente, você sabe que a Assembleia tem todas as sessões que estão realizadas aqui no prédio da casa, mas tem o Gabinete Itinerante, que leva para junto da sociedade esses trabalhos que os deputados realizam. E foi realizada mais uma edição do Gabinete Itinerante. Nós vamos ver a matéria agora aqui no nosso Agora Goiás. O Gabinete Itinerante do deputado Cristiano Galindo, em parceria com o presidente da ALEGO, deputado Bruno Peixoto, chegou em sua 17ª edição, com atendimentos médicos e sociais para a população do setor São José, em Goiânia. Onde a gente passa, a gente leva muitos atendimentos, mas também leva o carinho e recebe esse carinho da população. Aqui é a hora de ouvir, de aproximar, que é uma das funções que todos os deputados tentam cumprir ao máximo. O presidente Bruno Peixoto também sempre pede para que a gente fique próximo da população, para que a gente atenda melhor a todos. O trailer da saúde facilita o acesso a exames e consultas com especialistas e clínico geral. Foi excelente, doutor, muito atencioso com a gente, gostei muito. Espero que venha mais vezes aqui. Não é sempre que a gente tem oportunidade, hoje eu estou tendo, é maravilhoso. Os moradores da região ainda ganharam uma comemoração de Dia das Crianças e parte dos mais de 10 mil brinquedos que foram arrecadados na campanha da Assembleia Legislativa de Goiás foram distribuídos para a criançada. Futebol de salão, pula-pula e escorregador foram alguns dos brinquedos instalados na Praça Monte Cristo. Nayara, mãe de seis, chegou logo cedo para aproveitar. É muito bom, distrai eles, né? Cansa um pouquinho, é uma emoção de casa um pouco. Isso é muito bom para as crianças, para distrair, porque tem muitas crianças querendo ficar só em casa. O presidente da Assembleia, deputado Bruno Peixoto, chegou no evento já colocando a mão na massa e ajudando na distribuição de picolés. Conversou com a população e até jogou capoeira com o grupo da Academia de Capoeira Regional Mestre Passo Preto. O líder do Parlamento Goiano também falou da importância de levar o atendimento parlamentar até a população. Acabei de encontrar agora um cidadão que me deu uma sugestão de projeto de lei e também de requerimento solicitando melhorias. Então eu fico feliz. E essas ideias, sugestões, só é possível porque nosso gabinete itinerante está todo presente. Então nós temos aqui a equipe jurídica, a equipe parlamentar que estamos ouvindo e vamos personificar e apresentar no plenário a ideia de projetos de lei e também requerimento solicitando melhorias. O deputado Cairo Salim também esteve presente nesta edição do gabinete itinerante. Levar serviços públicos, levar lazer, entregar presentes para as crianças, ainda comemorando o Dia das Crianças. Nosso coração fica muito feliz e eu parabenizo nosso presidente Bruno Peixoto pela iniciativa. Fechando as comemorações do Dia das Crianças, os parlamentares entregaram cerca de mil brinquedos para meninos e meninas do setor São José. Aliás, gente, essa entrega de brinquedos foi maravilhosa. Mais de 10 mil brinquedos foram entregues também numa grande festa que foi realizada lá no Jardim Nova Esperança, na região noroeste aqui de Goiânia, por meio de uma promoção que a Assembleia Legislativa fez. Convocou e pediu para os servidores aqui da casa que fizessem doações de brinquedo. Os servidores atenderam esse pedido em nome das crianças mais pobres e 10 mil brinquedos foram arrecadados e distribuídos. Vamos ver a festa? O gabinete itinerante do deputado... Fico muito feliz, servidores e servidoras da Assembleia, a união dos deputados e deputadas para proporcionar essa festa. Fico muito feliz. A informação que tenho, que já tem mais de 12 mil pessoas. Muito bom mesmo, festa linda, muito organizada. A criançada está feliz, o papai e a mamãe, DJ Jirai e Uai. Festa linda! O ato de servir serão entregues mais de 10 mil brinquedos. Nós estamos na região noroeste, aqui no Parque Nova Esperança. Hoje ainda vamos estar na Praça do Birimbau, na região norte, no Jardim Guanabara. E no setor São José, que é ali na Grande Campinas, no domingo, dia 15, na Praça do Monte Cristo, a partir das 7 da manhã. Gente, agora o Goiás vai falar de esportes, aliás, que final de semana bom para o Atlético, hein? E nós vamos falar de Atlético, vamos falar de Seleção Brasileira, de Vila, de Goiás. Vamos dar uma pincelada em todos esses jogos aí. Mas a gente vai começar primeiro com o Dragão e quem está aqui com a gente, o Hugo Duarte. Oi, Hugo, tudo bem com você? Tudo bem, Jorge Deval. O Atlético entra no G4. Agora para sair vai ser difícil. O Vila Nova venceu, mas ainda não convenceu que pode chegar à Série A. E o Goiás joga contra o São Paulo na quarta-feira. O Goiás tem que vencer, não pode nem sonhar, empatar ou perder. Então só falta o Goiás vencer para que os clubes goianos todos saiam vitoriosos dessa rodada. E a seleção também. Mas vamos começar com o Atlético. O Atlético jogou fora de casa contra a Ponte Preta. Falei em Campinas, né? Campinas. Como é que ficou o jogo? 2 a 0 para o Dragão. 2 a 0. A Ponte Preta precisava, vinha de empate contra o Esporte, mas o Dragão não tomou conhecimento. E 2 a 0 na Ponte Preta lá no Moisés do Carelli. Que maravilha. O Quente, se você tiver os gols, coloca os gols aí para a gente. Porque essa vitória do Atlético, ela tem um significado importantíssimo. Vamos ver os gols aqui? Eu quero que você, inclusive, esse primeiro gol foi de quem, hein, Hugo? Olha, esse gol foi uma jogada trabalhada que você vai ver. Olha só, olha o toque. Foi o Alex? É, o zagueiro, o Alex. O Alex que fez o gol. Inclusive, o time da Ponte pediu aos jogadores de impedimento que, no meu modo de ver, não estava. Não teve, não. Não, não estava. E o gol legal. Olha, era esse toque. E o Atlético não tomou conhecimento. E o segundo gol, hein? Mateus Peixoto. Mateus Peixoto. Segundo gol, uma jogada trabalhada da linha de fundo. Só teve, olha aí, o zagueirão contribui também, né? Você vai perder o emprego, hein? É. E um gol, né, assim, não vou dizer chorado, mas um gol que é mérito do Atlético. E o Atlético não tem nada a ver com os problemas da Ponte. 2x0 agora, para mim, o Atlético sair do G4 vai ser muito difícil. Ó, vamos lá. Então eu tenho aqui, enquanto a gente vai mostrando as imagens aí, o Atlético hoje está na vice-liderança com 56 pontos. Isso. Só que ele tem um jogo a mais. E hoje, Esporte Recife joga contra o Juventude para fechar a rodada. O Esporte tem 55, o Juventude tem 54. Independente do resultado aí, eu queria saber de você o seguinte. O Atlético não sai do G4, não é isso? Isso. O Atlético, independente do resultado hoje de Esporte Recife e Juventude, ou Juventude Esporte, o Atlético continua. Ou ele fica na terceira colocação ou na quarta. Não interessa para o Atlético, não está brigando para ser campeão. Interessa é ficar entre os quatro e voltar para a Série A. Eu estava olhando aqui, independente do resultado, ele não perde a terceira posição, hein? Sabe por quê? Porque se o Esporte ganhar, ele continua em terceiro, porque ele fica com 56 pontos. Se empatar, o Esporte passa para a segunda, ele continua em terceiro. Ele fica em terceiro de qualquer lugar. Se o Juventude ganhar, o Juventude passa para a vice-liderança e o Atlético cai para terceiro. Terceiro colocado é a posição nessa rodada. Nesse jogo de hoje, o Atlético. E esperamos que o Atlético continue, que seja em terceiro, em quarto, em segundo ou primeiro. Para mim, o Dragão está rumando aí para a Série A. Rapaz, vamos falar da seleção brasileira, hein? Quem diria? O Brasil empatou com a Venezuela, um a um, num jogo fraco. Eu achei fraco. Olha, o Brasil, o problema do Brasil chama-se Copa do Mundo. As eliminatórias, é obviamente que Brasil e Argentina sempre estão aí nas cabeças. Agora, o empate contra a Venezuela foi um resultado muito ruim. Esperava mais do Brasil. O Brasil saiu na frente com esse gol de cabeça. O próprio Neymar, né? Jogaram pipoca nele. O Neymar é um jogador que é a estrela maior do futebol, mas não está... Que golaça esse da Venezuela, né? Da Venezuela, bicicleta. Quem diria, né? É. Agora, amanhã, o Brasil joga contra o Uruguai. Uruguai. Lá no Uruguai. Olha, eu vejo... Sabe o que eu vejo nesse jogo com o Uruguai? Não vou dizer mais fácil, mas o Brasil, para mim, vence a partida. Você, quando joga com um time ruim, que é esse time da Venezuela, a coisa parece que não anda. Então, para mim, o Brasil é favorito, sim, diante da equipe da seleção do Uruguai. Eu torço para isso que eu tenho razão, viu, Hugo? Agora, eu vou falar do Goiás. O Goiás está no apindaíba, danada. Vai pegar agora, na quarta-feira, joga contra quem? São Paulo. O São Paulo. Lá ou aqui? Aqui, na Serrinha. O campeão da Copa do Brasil, São Paulo, o Goiás. O Goiás, para você ter uma ideia, muitos empates, culminou essa ida do Goiás para a zona de rebaixamento. E se não vencer o São Paulo, aí as coisas começam a ser complicadas. É mesmo? É. Se não vencer o São Paulo, o Goiás corre o risco... Goiás está na 18ª posição. É, 18ª. Porque o Santos, para mim, já conseguiu sair. Chamaria a Movediça, não é nem Z4. É a Movediça. Você entrou ali, é difícil de você sair. E se o Goiás perder para o São Paulo, aí, para mim, ainda tem chance. Mas vai ser um pouco complicado. E o São Paulo está na 10ª posição, com 35 pontos, hein? Osso duro de ruer. O São Paulo, ele jogou as fichas todas na Copa do Brasil. Agora ele está voltado só para o Campeonato Brasileiro. Obviamente, não vai ser o campeão. Mas a maioria de pontos que o São Paulo somar é o que ele vai trabalhar para isso. E tem time para vencer o Goiás. Vila Nova joga que dia? O Vila Nova joga contra a Tombense, lá em Tombos, na quinta-feira. O Vila é aquela história. O torcedor do Vila acredita ainda na subida do Vila. Mas eu vejo com muita dificuldade o Vila conseguir o acesso. Venceu o último confronto e pode vencer a Tombense. E a Tombense precisa vencer para não cair de divisão. Se a Tombense vencer o Vila, ela sai da zona de rebaixamento. Estou torcendo para o Vila, mas acho que subir é difícil. Não, nós estamos todos torcendo. Eu, como comentarista esportivo, eu tenho que ser imparcial. Eu torço para o Goiás, para o Vila, para o Atlético. Mas eu tenho que ser realista. Eu não sou, aliás, nós não somos, vendedor de ilusão. Para mim, o Vila vai ter que trabalhar muito o ano que vem para chegar a Série A. Esse ano, para mim, não chega. Tá certo. Hugo, obrigado, viu? Mais uma vez. Um prazer, Jorge Devar. Um prazer sempre estar aqui com você. E estou te aguardando a visita no ALEGO Esportes. ALEGO Esportes, todos os dias, 11 horas. Isso, das 11h ao meio-dia no YouTube e aqui na TV Assembleia. Tá certo. Olha, não perca, então, Esportes aqui sempre na TV Assembleia. Um abraço para você, Hugo. Outro, meu amigo. Olha, eu quero agora chamar o seguinte. Nós temos o... A gente sempre fala de turismo. Mas tem inúmeros lugares lindos. Mas nós temos uma tendência de crescimento, que é o turismo religioso. Isso mesmo. Olha, para você ter uma ideia, nós temos a Festa de Trindade, que reúne mais de 3 milhões de pessoas todos os anos. Mas nós temos aqui, inclusive, uma diretoria, uma comissão voltada só para o turismo. E essa comissão fez uma visita num local onde os turistas estão indo. Vamos ver, então, a reportagem da Patrícia Lee. Um lugar que acolhe, acalma o coração e renova a fé. Aqui, com o joelho no chão, a esperança de que seu pedido chegue ao altar e seja atendido é algo tão valioso de grande querer e espera. Eu confio muito, muito, muito na Nossa Senhora Executora de nós. Cerca de 80 mil fiéis por semana passam pelo Santuário Basílica Sagrada Família. Uma das mais tradicionais igrejas de nossa capital, que guarda em suas dependências importantes relíquias e muitas histórias. Um convite foi feito e hoje, o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, deputado Coronel Adailton, do Solidariedade, esteve na Basílica e foi recebido pelo padre-reitor Rodrigo de Castro. Com certeza, agora, a nossa Assembleia poderá ainda conhecer mais esse produto e até nos indicar e somar com a Assembleia. Certamente, estaremos indicando a todos os turistas que nos procurarem e vamos ampliar cada vez mais essa divulgação para que o Santuário Basílica Sagrada Família seja cada vez mais reconhecido. 6 mil metros quadrados. Um grande complexo que vai além do espaço sagrado, onde é realizado as missas. A igreja que desenvolve importante trabalho social conta com estrutura para atendimento à comunidade. Tudo foi apresentado em detalhes. 24 horas estamos abertos. 24 horas tem um guia dentro do Santuário à disposição. Nós temos o nosso balcão de informações, o nosso balcão de acolhida e temos uma linda experiência, que é a bênção dos pergaminhos. Então, as pessoas chegando aqui, elas são acolhidas para que elas possam fazer a visita, a peregrinação e levar esse lindo presente para a sua casa, esse lindo mimo, que é a bênção das famílias. A visita hoje mostra o quão fortes somos no setor do turismo religioso. O Santuário Basílica Sagrada Família se destaca nesse segmento. A Comissão de Turismo está atenta e empenhada para ser parceira dessa importante atividade. Nos resta, padre, confirmar com o senhor, na nossa pressão enquanto presidente da Comissão de Turismo, convidar a todos os deputados, especialmente aos integrantes da Comissão de Turismo e também o nosso presidente, deputado Bruno Peixoto, que já é um parceiro incondicional da Igreja Católica, notadamente do Santuário Basílica Sagrada Família, afirmarmos e reforçarmos cada vez mais a parceria da Assembleia Legislativa de Goiás com o Santuário Basílica Sagrada Família. Que Goiânia, aqui através do aeroporto, através da chegada, esse portão principal de acolhida do nosso estado, possa realmente ser, através da Basílica Sagrada Família, essa chancela, esse carimbar para um percurso religioso, de maneira muito singular, onde as pessoas possam vir até o coração do nosso país e viver essa experiência. As pequenas Sofia e Maria Paula vieram da cidade de Caldas Novas. É a primeira vez delas na Basílica. Acompanhadas da família, é tão bonito de se ver genuína a fé dessas meninas. Faz bem para a alma espiritual e para a vida de paz. Vim na igreja é muito bom para ficar próximo de Deus, é muito bom para tirar um peso. Então vem para a igreja, gente. Não fique em casa com preguiça. Vem para a igreja. Que legal, né? Está aí o turismo religioso que está crescendo aqui em Goiás. Isso é muito bom ter esse apoio da Assembleia Legislativa. Gente, a partir de hoje, o Goiás agora vai fazer o seguinte. Nós vamos ter um quadro novo, descomplicando as finanças, certo? Agora, Goiás, então, traz agora esse novo quadro com o Fred Bechara. Olá, pessoal. Meu nome é Fred Bechara. Eu sou mestre em gestão de cidades. E esse é o quadro descomplicando finanças públicas. No dia 5 de outubro, a Secretaria da Economia publicou o índice provisório do Coíndice. E eu pergunto aos senhores, qual a importância disso? A gente vem acompanhando todos os municípios reclamando da queda de arrecadação. Pois bem, o Coíndice é o índice que vai determinar o repasse de ICMS para todos os municípios 2024. Não que é o nosso da cultura. Seria a fatia da pizza. Qual a fatia que seu município deve receber? Seria uma fatia fina ou uma fatia grossa? E através do Coíndice, o governo de Goiás vai distribuir todos os repasses do ICMS para os 246 municípios. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Até a próxima. Até a próxima, Fred. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Agora Goiás, porque nós estamos descomplicando, trazendo informações para que a sua vida seja mais tranquila, menos complicada. E finanças públicas, a gente sabe que não é qualquer um que entende, mas a gente vai descomplicar para você nesse quadro sempre aqui no Agora Goiás, tá certo? Gente, vamos falar de saúde agora? Atenção. Começa, nessa segunda-feira, a carreta da saúde. Como é que funciona essa carreta da saúde? O que ela traz de benefício para os servidores da casa, para a população de uma forma geral? Para isso, nós convidamos aqui, está aqui com a gente mais uma vez, doutor Eduardo Bernardes Alves, que é diretor de saúde aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Diretor, está tudo bem com o senhor? Tudo muito bem. Minha alegria, né? Alegria, irmão. Muito bom dia, já deu. Aliás, alegria de ter uma carreta da saúde. Fala para a gente como é que está funcionando esse trabalho, esse projeto da carreta da saúde. O nosso presidente, o deputado Bruno Peixoto, é muito preocupado com saúde. Ele entende que saúde é prioridade e muito mais preocupado com os trabalhadores dessa casa. Então, em parceria com a carreta da saúde, ele conseguiu gratuitamente, sem custo nenhum, que essa carreta venha para cá e que fique 10 dias conosco para atender toda a demanda da nossa casa, dos dependentes e das vagas ociosas que sobrarem para a nossa querida população. E quais os serviços que vão estar disponíveis com essa carreta? Nós teremos exames de alta complexidade, como tomografia, teremos também mamografia, exames de prevenção, que é o Papa Nicolau, e exames de ultrassom e... Ultrassom e... Vários outros serviços. Aliás, eu queria até pegar esse gancho que o senhor falou aí, porque nós estamos no outubro, né? Outubro que é exatamente um mês que trabalha muito a prevenção do câncer de mama. Eu estou vendo aqui, olha, mamografia, ultrassom, exames essenciais para essa prevenção, né? Sim, sim. Faz um rastreio de forma precoce das doenças. A gente entende que quanto mais precoce ser identificada a doença, mais fácil é o tratamento e a liquidação dessa doença. Tá certo. Agora as pessoas, como é que os servidores... Vamos começar pelos servidores, diretor. Elas têm que agendar? Como é que funciona esse atendimento? Sim, é agendamento. Entrar em contato com a nossa diretoria de saúde, vai chegar lá, vai fazer o agendamento e vai ter a hora e o dia, tudo agendado, tudo certinho, daqueles exames que ela pretende realizar através de encaminhamento médico. Ela pode chegar e fazer todos os exames? Não. Os exames é de acordo com o encaminhamento médico. Sim. Eu estou com vontade. Estou com vontade não. A gente não pode tirar... Passa primeiro por um médico. É, vai passar pela nossa equipe, o médico vai avaliar, ver a necessidade e sim vai fazer o exame. Porque senão a gente acaba tirando vaga de outra pessoa que precisa. Aí, por exemplo, atender o pessoal da casa, servidores da Assembleia, tem vaga ali disponível. Aí a população tem direito? Sim, sim. Afinal de contas, essa é a casa do povo, né? Então nós estamos aqui prontos para servi-lo. Essas vagas ociosas serão direcionadas à população. É só procurar a nossa diretoria que tudo vai dar certo. Que maravilha. Vai até que dia, diretor? Até o dia 27. Até o dia 27. De que horas a que horas? Das 8 às 17 horas. Lembrando, Valter, que esse é o maior evento de saúde que já aconteceu nessa casa. É o nosso presidente preocupado verdadeiramente com a saúde dos trabalhadores e da população. Inclusive na hora do almoço também está sendo feito atendimento? Sim, sim, sim. A equipe está preparada para fazer. Carreta da saúde, então. Está aí para você que é servidor da Assembleia Legislativa. Pode ficar atento. Gente, olha, o melhor remédio sempre para qualquer coisa é a prevenção. Não tenha dúvida disso. Especialmente câncer de mama. Quando a pessoa faz, né, diretor, a prevenção, ela com 100% de cura, né? Sim, sim. A possibilidade de cura é muito maior. Que maravilha. Está certo. Eu quero muito agradecer mais uma vez a participação com a gente aqui no Agora Goiás do diretor de saúde aqui da Assembleia Legislativa de Goiás, doutor Eduardo Bernardes Alves. Obrigado. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. As portas aqui estão sempre abertas, viu? Pode bater e participar com a gente aqui, porque saúde é a prioridade do programa. Com certeza. Estamos muito felizes por estar aqui. E nós mais ainda. E com isso a gente encerra mais uma edição do nosso programa Agora Goiás, aqui pela TV ALEGO, a TV da Assembleia Legislativa. E, é claro, sempre contando com a sua participação, com a sua audiência. A gente vai estar trazendo reportagens, vamos estar entrevistando. E, olha, tem novidade no programa, no próximo programa, viu? Nós vamos ter uma dupla de humorista, realmente, que é um sucesso, tá bom? Está fazendo, inclusive, 30 anos de carreira. Obrigado, gente. Um abraço para você. Quero agradecer muito a participação, a colaboração de toda a equipe, né, do Pastor Jefferson. Aliás, do nosso colega, o Professor Jefferson, também o Breno Alves, toda a equipe aqui da TV ALEGO, sempre trabalhando muito para colocar esse programa no ar. Um abraço, Professor Jefferson, um abraço para todos e um abraço especial para você.